Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre Coyote e Neto LX Essas duas estrelas aí da arrochadeira Com certeza esse título do vídeo chamou bastante atenção E você está curioso para saber o que eu falei Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, lembrando todos vocês que estão chegando agora no canal e não é um inscrito Seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like E se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos é só me seguir no meu Instagram que é arroba Emerson Easley Pois é gente, hoje nós vamos falar sobre Neto LX e Coyote A voz dos dois que se parecem demais, os dois tem o mesmo timbre de voz Mas será que um copia o outro? Nós vamos falar tudo nesse vídeo Eu confesso que você está ansioso para ver o que é que eu vou falar Então deixe logo seu comentário para você qual é o melhor Eu sei que isso não é uma disputa, mas eu gostaria de ver a sua opinião Qual foi o melhor cantor que passou pela banda luxúria? Coyote ou Neto LX? Eu sei que Cinho Barão poderia entrar nesse vídeo Mas por que Emerson você não falou de Cinho Barão? Cara, se eu vou falar sobre vozes nesse vídeo, as vozes dos dois são parecidas Eu acostumo dizer e eu também acredito que você sabe muito bem Que a voz de Cinho Barão entre os três ali é a voz que mais diferencia Cinho Barão quando passou pela banda luxúria A voz dele tinha mais melodia A voz dela aquela voz Que cara, a voz de Cinho Barão nunca que se parece com a voz de Neto LX Nem a voz de Coyote A voz de Cinho Barão para mim com certeza foi assim A voz que mais diferenciou A voz de Cinho Barão é mais aquela voz voltada para o Arrocha Para o Arrocha aqui, para o Forró Então, nossa mano De novo os caras passando aí, você é louco Vai atrapalhar Vai, passa Então, como eu estava falando para vocês A voz de Cinho Barão é mais aquela voz voltada para o Forró Para o Piseiro Eu acho que Cinho Barão se encaixa perfeitamente nesse estilo Os Moras quando chamaram Cinho Barão para ir para a banda luxúria Eu acho que eles pensavam assim Não, eu vou trazer Cinho Barão Porque o time de voz dele parece muito com o time de Neto LX E o time de Coyote Mas eu acho que nesse pensamento dele aí Eles erraram um pouco Se eles pensaram nesse raciocínio aí Porque a voz de Cinho Barão Eu costumo dizer que não tem nada a ver com a voz de Neto LX Não parece nada Na minha concepção, eu acho que dos três Como eu falei Ele é o único que diferencia Mas a questão desse vídeo que eu mostrei no título para vocês É se a voz de Coyote Coyote parece de Neto LX Como eu deixei o título do vídeo bastante Chamando atenção para vocês aí Que era para vocês clicar logo aí no vídeo Para assistir esse vídeo Então gente, essa é uma questão Que eu pensei uma, duas, três vezes Para trazer esse vídeo para vocês Já que esse título de vídeo é um título muito polêmico Mas será que Coyote Coyote invejou de Neto LX? Eu acho que não A voz de Coyote tem três fases aqui Que nós vamos analisar Coyote na banda Hit do Povo E Coyote na vida da banda Luxúria E Coyote em carreira solo Quando Coyote estava em carreira solo A voz dele, o timbre de voz dele Parecia muito com o timbre de voz de Neto LX Parecia Mas eu acharia assim Que Coyote não queria invejar assim De Neto LX Ele estava seguindo o padrão dele Até aí, tudo bem Mas quando Neto LX foi para a banda Luxúria Saiu, a proposta dos Moras Era essa Trazer um cantor Que a voz parecia demais Com a voz de Neto LX Então eles correram gentilmente E foram lá e contrataram Coyote Por quê? O timbre de voz de Coyote Parecia bastante com o timbre de voz De Neto LX Mas eles não queriam Um artista que só Parecesse com o timbre de voz Querendo ou não Eles queriam um artista Desculpe a palavra aqui Mas essa é a realidade Queriam um artista que tinha o timbre de voz parecido Um artista que Meio que falassem os mesmos bordões de Neto LX Um artista Praticamente Um artista tinha que fazer Praticamente Todo aquilo que Neto LX fazia Ou seja Ele queria um artista para substituir E substituir Substituir mesmo Neto LX E isso foi muito bom Porque algumas pessoas Não sentiram a diferença Na hora que Neto LX saiu E Coyote entrou E eles conseguiram mesmo Porque Coyote A voz de Coyote Na época da banda luxúria Ficou parecendo demais A voz de Neto LX E é por isso que algumas pessoas Ah, Neto Coyote Imitou Neto LX Imitou Mas vocês vão ver No decorrer desse vídeo Que nós vamos destrinchar Esse caso E vocês vão perceber Que na época lá Querendo ou não O Coyote Meio que Tentava mesmo Imitar Neto LX Vocês vão perceber Mas vocês vão perceber também A evolução de Coyote Depois disso Então como eu estava falando para vocês Eu fiz uma entrevista Com o Léo do Morro Da banda Lambaçaia A entrevista está muito top Se vocês não viram Eu quero que vocês assistam Porque está muito top E na época que eu fiz essa entrevista Léo me falou Que ele já havia sido assim Tipo que sondado pelos Moras E na época Ele teve um convite Para fazer parte Da banda Luxúria Logo depois Que se eu não me engano Muito bem Foi se Neto LX Ou foi se Coyote saiu Ele teve esse convite Que era para Tipo que ele imitar os caras Só que ele falou que não quis Porque ele não gostava De imitar ninguém Ele queria mesmo Ter assim Sua própria identidade Então ele não aceitou O convite Para fazer parte Da banda Luxúria E Deus abençoou Que os Moras Mexeram lá E conseguiram fazer Essa banda Lambaçaia Banda excelente Que eu gosto demais Então como eu estava falando Voltando ao caso Querendo ou não Na época lá Coyote meio que imitava mesmo Neto LX Não aquele Porque ele queria tal Mas era porque O padrão da banda Exige isso Se outro cantor For hoje Para a banda Luxúria Ele vai ter que ter O mesmo timbre de voz De Coyote Então isso É a coisa assim Que já é da banda É a mesma coisa Da banda Kit Luzão Vini Nogueira Foi o primeiro vocalista Então se for outro vocalista Para lá A voz Vai ter que parecer Com o Vini Nogueira Felipe Gama Foi isso E agora Robert Sacramento A voz dos caras Meio que se parece A mesma coisa Foi com o Neto Quando o Neto LX Saiu da banda Luxúria Não que Coyote Que quis assim Imitar Neto LX Mas é que o padrão Da banda exige isso É meio que obrigado Você chegar lá E fazer isso A voz parecer demais Com a voz De Neto LX Qualquer cantor Que for para lá Vai ter que fazer Aquela voz Tipo de Neto LX Vocês vão ver Que logo depois Coyote saiu Da banda Luxúria E ele parou Com aquilo Ele foi para a carreira solo E ele foi lá E ficou Sendo ele mesmo Ele mesmo com a voz dele Ele mesmo com seu estilo de voz Nada daqueles bordão De Neto LX Ele estava sendo Ele mesmo Em carreira solo Até eu fiquei com dúvida Assim cara Quando o Coyote Falou assim Que eu trouxe o vídeo Coyote vai voltar Para a banda Luxúria Eu disse Nossa sério isso cara Sério mesmo Coyote vai voltar Para a banda Luxúria Porque assim Eu estava pensando muito Quando o Coyote Estava em carreira solo Que ele ia estourar Com a música Da Sikika Quando ele gravou o CD Com a música Da Sikika Eu disse Nossa mano Essa música é muito top E Coyote vai estourar Com essa música Quando não demorou nada Coyote foi lá E foi para a banda Luxúria Eu não esperava Eu acho assim Aqui também Foi a minha opinião Também Cara Eu estou nem aí Tipo assim Eu acho que isso aqui Não é vídeo de polêmica Todo mundo sabe disso Eu acho que o Coyote Eu acho que o Coyote Já deveria brilhar Mesmo com sua própria Voz Eu sei que a banda Luxúria É muito top Os Mouras com certeza São excelentes profissionais Por que eu estou falando Que os Mouras São excelentes profissionais Porque vários artistas Que saem da empresa Depois voltam para ele Então eu acho que os Mouras Não tem problema algum Eu acho assim Que o Coyote Deveria assim Tentar Usar o nome dele Assim O nome artístico mesmo Que ele entrou em carreira solo Para tentar assim Tipo que Netlix Conseguiu sair da banda Luxúria Implacou sucesso E hoje com certeza É um dos maiores cantores Da Rochadeira Então eu acharei que o Coyote Pelo nome que ele tem Na Rochadeira Pelo público que ele já conquistou Ele sim Deveria tentar ir Mais uma vez Uma carreira solo Não assim Deixando a banda Luxúria Porque a banda Luxúria É ruim Não é isso o caso É o caso de você Criar sua própria identidade A banda Luxúria É muito top mesmo Não sair da banda Por polêmica Essas paradas Não falar assim Ô Os Mouras A partir de hoje Eu quero iniciar Minha carreira solo Eu quero tentar Eu quero Eu quero explodir meu nome Isso que eu quero falar Entendeu? Então acho que Coyote tem tudo Para fazer isso Porque ele tem nome No mercado Ele tem nome E o nome dele Já é muito conhecido Hoje na Rochadeira Então querendo ou não Cara Eu acho que Só no início ali Do CD Em 2015 Quando o Coyote Foi substituir Neto na banda Luxúria Que querendo ou não Ele meio que imitava Um pouco da voz De Netlix Só naquela época ali Mas depois Depois que ele gravou O primeiro DVD Logo depois Coyote Tinha sua própria identidade O timbre de voz Era muito parecido Mas ele nunca quis Eu acho ali Na minha opinião Imitar Netlix Eu acho que cada um Como diz o ditado Cada um no seu quadrado Se nós formos analisar A voz de Netlix É muito diferente Da voz de Coyote Se nós formos analisar Como eu falei A voz de Kimbarão É muito diferente Das deles dois Eu acho que Dos três Eu acho que a voz de De Coyote e Netlix Parece demais E a voz de Kimbarão Nada a ver com a voz dos dois Na minha opinião Não é porque o timbre de voz É parecido Que a voz Nada a ver Então gente Esse que foi o vídeo de hoje Só falando isso aí Para vocês Falando sobre Netlix E Coyote Que eu acho que as vozes deles Parecem demais Mas eu acho que um Não tenta copiar o outro Na questão do timbre parecer Como eu falei Não tem nada a ver Então acho que eu quero Que vocês tenham compreendido Mas eu gostaria mesmo De ver a sua opinião Sobre o caso Comente aqui embaixo Que eu vou estar analisando O seu comentário Pois seu comentário Ele é muito importante Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no nosso canal Ative o sininho E notificações E me sigam lá no meu Instagram Arroba Emerson Easley Tamo junto Um abraço E até o próximo Um abraço